Bom, galerinha, tô aqui no começo do vídeo Pra pedir o like Porque é muito importante pra série, mano Porque ela tá acabando, então, mano Vamos arrebentar o botão de gostei Se você tá curtindo a série, quer que ela tenha mais pelo menos alguns episódios Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E se inscrever no canal E, mano, lembrando, tínhamos Boruto e Pixelmoy No canal hoje já, demorou, galera? Então, mano Passa aí no canal e confira, não demorou, galerinha? Então, é isso aí, fiquem aí com o vídeo Valeu, falou e tchau Ai, meu Deus, meu tio Eu não encontro a Boruto em nenhum lugar Olha isso, ela não tem nenhum prédio, nenhuma viela Nenhum beco, nada Será que ela tá bem? Será que ela tá morta? Meu Deus do céu É muito estranho isso O bloqueio mental do meu tio é muito forte Ai, meu Deus do céu Será que ela tá morta? Porque o ginásio dela já era Não, 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 e ele faria isso? Ai, ele faria, ele transformou meu pai em pedra, sabe? Ai, mas Sim, mas Ele com certeza quer usar ela contra você, então Toma cuidado Eu procuro ela fora da cidade, acho que eu vou procurar ela fora da cidade Não, 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 não Por que não? Ai, ai Ai, tô sentindo O quê? A Bonnie? Aonde que ela tá? Aonde que ela tá? Não, 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 não O Mewtwo O que que tem no Mewtwo? Ele mandou a primeira brigada do exército dele pra cidade Pra... pra cidade? Sim Mas... 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 mas ninguém chegou ainda, Mewtwo Nenhum dos amigos do meu pai Nenhum dos meus amigos chegaram A gente tem que se fugir, então Não, não, não A gente tem que enfrentar Pelo menos esses aí não são tão fortes como Os lendários Mas... Enfrentar eles? Sim, temos que enfrentar Mas... Você nem tá mega evoluído ainda A gente nem consegue dominar isso ainda Não importa Não podemos deixar Quanto menos Ele tiver Mais a gente pode ter chance de ganhar Ai, meu Deus Você tem certeza disso? Que é só nós mesmo? Sim Com certeza Você tem certeza disso? Você não tem coragem? Eu tenho Você acredita em mim? Eu acredito Vamos, então Vamos Ai, tá Se a gente morrer aqui, meu tio Ai, tá, vamos Aonde que tá? Tá mais ou menos aqui? Meu... Deus do céu Tá vendo, né? Esses pokémons são a primeira brigada Quer dizer que são... Meu Deus do céu Meu tio Você tá preparado? Meu Deus Vocês acharam já o primeiro exército? Atrás de vocês? A gente já achou, seu maldito Mas esses pokémons são fracos Você trouxe pokémons level 5 Que que é isso? Você tá brincando com a gente? É... Eu só quero mostrar só um 0,0001% do meu exército Ah, esse monstro deve ter muito pokémon Mas olha isso, meu tio Você vai matar em um hit todos Sim, mas ele tem Deve ter algum plano Tomara que não seja o que eu tô pensando O que você tá pensando? Esses pokémons podem ser level fraco Mas talvez eles devem estar usando pra absorver o meu poder Ah, então acho que eu não vou usar você não, meu tio Isso é... Meu Deus, olha isso Esse pokémon... Mas... É feito! Eles são todos uns clones, meu tio Eles são todos clones Eles são clones Eles são clones por isso mesmo Por isso que eles são fracos E ele pode manipular a força deles O que esse cara tá fazendo com os pokémons? Esse Mewtwo do mal não presta Ele tá usando só pra destruir a cidade, tá vendo? Ai, mas eles são tão fracos O que a gente pode fazer, meu tio? O que a gente faz? Vamos acalmar esse pessoal aqui Não importa se ele tá absorvendo A gente tem que planos acabar com esse pessoal aqui Com o exército, você fala? Então vamos Sim Você vai matar todos em um hit Você vai conseguir Não importa, a gente tem que conseguir, tá? Tá, vamos então Vamos então Não importa Esse Mewtwo do mal não vai conseguir A gente vai... Nem que a gente morra A gente vai conseguir Olha isso, tudo pokémon fraco Tudo pokémon... Terceus disse A gente pode, entendeu? Tudo pokémon fraco Tudo pokémon Que ele tá usando só pra Distrair a gente Vocês ainda estão caindo nos meus planos Perfeitamente Ah, o que você tá fazendo com a nossa cidade? Olha, você tá destruindo tudo Você tá destruindo tudo Olha isso Você pode O que você faz com os pokémons? Você faz eles igual marionete atacarem a cidade Eles nem sabem o que eles estão fazendo Olha isso Não para de vir pokémon contra a gente, Mewtwo Meu Deus do céu é fraco Eles são muitos Olha isso Arceus disse que a gente vai ganhar Então a gente vai ganhar Ai meu Deus do céu Vai então, Mewtwo Vamos continuar atacando Eles É muito pokémon Olha isso Vai, vai Poder psíquico Vamos Ali É muito pokémon fraco Ele aderece a Takum Porque eles não dão pensando em nada Sim, sim, sim Eles estão desgovernados São clones São apenas clones Esse exército do Mewtwo Esse exército Pensa pelo lado bom Pelo menos eles não são mega pokémons ainda Sim, sim Mas olha Presta atenção Se isso é 0,0001% Imagina O total de pokémons que ele tem Ai meu Deus Não é possível Você viu os lendários que ele trouxe já Mas Sim Ele trouxe a primeira leva dos pokémons lendários de Mewtwo Que foram o Articuno Os Aptos E o Mewtwo Imagina se ele pode ter pokémons além do limite de um pokémon Ai meu Deus do céu O que esse cara ia fazer com a cidade O que esse cara tá fazendo com o mundo Olha isso Não para de vir pokémon Ai a gente vai ter que recuar uma hora Mewtwo Uma hora seus ataques vão ficar mais fracos A gente vai ter que recuar A gente não vai conseguir sozinho A gente precisa da ajuda de todo mundo Olha isso Não para A gente não para de trazer Ai meu Deus do céu O que a gente faz E agora Você mata eles todos Muito fácil Mas eles são muito A gente é só um Sim mas Ai meu Deus do céu O que a gente faz Mewtwo O que a gente faz Pensa em alguma coisa Eu tô pensando Eu tô pensando Olha isso Que cara Ai Esse Mewtwo me irrita Ele me irrita muito Ele me irrita muito Olha isso Faz o seguinte Vamos enfraquear Olha isso Tem alguns pokémons aqui também Diferentes Ai meu Deus do céu Vamos Esses daqui são mais fortes Eles são mais fortes agora Mewtwo Eles são mais fortes Calma Só olha o tamanho Da imensão do poder Então quer dizer que Ele tá trazendo mais Calma 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 Segundo arremesso Está chegando Então quer dizer que A minha maior força Está chegando Também Ai Que A sua maior Meu Deus Meu Deus Ele tá com um ganger Mewtwo A gente tem que recuar Senão você vai acabar perdendo pra ele Calma 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 Não Ele é um pokémon fantasma Ai não Mewtwo Vamos correr Vamos correr aqui Você tem que pegar os pokémons Os teus antigos pokémons Pra se juntar Mewtwo Você tá fraco Mewtwo Você tá fraco Você tá fraco Calma 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 que você vai conseguir Calma Você vai conseguir Calma 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 Vai Mewtwo Você não tem nada aí na bolsa Ai Fala comigo Mewtwo Mewtwo Fala comigo Eu consigo ainda Você não tem nada aí De autocura Ah que não A gente vai ter que voltar pra minha casa Lá eu tenho Mas eu tenho que acabar com essa remessa de pokémons Olha isso Calma Vai Eu vou usar minha última força Não Você tá fraco Você já tá fraco Mewtwo Você não vai conseguir A gente tem que proteger essas pessoas Calma Eu vou usar os outros Lembra que você me falou que Juntos a gente é mais forte Eu vou usar os outros também Sim Sim Calma Tô usando o Deox Que é do mesmo tipo que você Foi aquele Gengar que te matou Que te derrotou A gente tem que sair daqui Meu Deus Nossa Esse pequeno exército já é assim Imagina A frota principal A gente tem que conseguir mega evoluir Vamos sair em retirada Senão a gente vai acabar perdendo aqui Mewtwo A gente não pode acontecer isso Meu Deus do céu Ele tá atacando mesmo a cidade já E agora O que a gente vai fazer Meu Deus do céu Você viu o que aconteceu Isso não é só aqui Isso não é só aqui Ai meu Deus do céu Tá começando um apocalipse No mundo Pokémon O exército dele tá vindo já Ai meu Deus O que a gente pode fazer Meu Deus Eu não sei o que a gente pode fazer Sério Já falei A gente tem que juntar Todas as nossas ações Contra ele De uma só vez Corte a cabeça da cobra E o corpo definirá Isso aqui É muito Pokémon É muito Pokémon Forte E ele fez clone de todos Como ele pode fazer isso com os Pokémons Parece que ele não liga pra eles Meu Deus do céu Ele não liga pros outros Só o objetivo dele Que é ser o deus dos Pokémons E tirar seus Do poço dele Cheguei Cheguei Espero que o seu do Pokémon Eu seja de pé Calma Tá de pé ainda Beleza Posso te curar Boa meu tio Boa 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 gente Só que a gente não pode voltar lá Sem um plano Eu falei pra você É muito Pokémon A gente é um só A gente precisa reunir todo mundo Você viu isso Vamos reunir O máximo tipo de poções Olha isso Tanto de Pokémon aqui também Olha isso Sim Vai mais um Meu Deus Ele tá fazendo Muita coisa ruim Com o mundo Pokémon Meu Deus do céu A gente tem que esperar Todo mundo chegar Se a gente não esperar A gente não vai conseguir Derrotar ele Ai meu Deus do céu O que a gente pode fazer Descansar Não descansar não Meu Deus do céu Ele tá atacando Todos os ginásios Os Pokémons Os ginásios não Todos os ginásios São meus amigos Vamos voltar pra lá Meu Deus do céu A gente vai ter que ir lá sozinho O apocalipse chegou Mewtwo Não sei se a gente tá preparado Mas Ele derrotou um ginásio No Natal de Misty Conhece? Acabou de derrotar Misty? Misty Conhece? Conheço Meu pai Conhece ela Meu pai já viajou com ela Meu Deus Ele tá atacando O mundo inteiro Então Sim Professor Carvalho Quem que é esse? É o mentor do meu pai Ele que ensinou tudo Pro meu pai Ai meu Deus do céu Então ele acabou De Nem vou falar Meu Deus Calma A gente tem que Acacinar Meu Deus Eu não sei mais O que a gente pode fazer Calma Você quer ir mesmo Pra cima de todo mundo Sem um plano? Sim Sim Tem um plano Certeza? Sim Tá Então vamos A gente não pode ficar recuado agora Meu A gente só foi lá curar você Agora vamos lá Que você viu né Só que cuidado Cuidado Você viu que Pokémon Fantasma É forte contra você Contra Pokémon Fantasma Eu vou usar o Raikada Tá bom? Muito bom Muito bom Tá então vamos Esse vai ser o plano Tá Se a gente morrer aqui Eu espero que tenha alguém Capaz suficiente de matar esses Pokémons E derrotar ele A gente vai conseguir Tá então vamos Meu Deus O exército dele tá chegando Meu Deus Tem um ganho aqui Meu Deus Tchau